Raíssa Oliveira, Raíssa Oliveira aqui com a gente no Mais Carnaval, o pessoal do Mais Carnaval te ama, você sabe disso. Eu amo eles, gente, Mais Carnaval, um beijo, equipe maravilhosa. Tive o prazer de ir na sua casa, tá feliz hoje, tá na expectativa, eu particularmente gostei do enredo, acho que a beija-flor vem forte, porque é o enredo que fala da própria Marquês, sabe cair. Sim, exatamente, a gente tá muito feliz, a nossa comunidade tá muito confiante, nós ensaiamos bastante, nosso barracão foi maravilhoso, então assim, agora é só mostrar na avenida o que a gente ensaiou, o que a gente trabalhou o ano todo. E que a Raíssa sabe fazer bem, né, porque faz desde os 15 anos, tá gente? Dos 12. Dos 12, dos 12, mais ainda, então nada que você não saiba fazer que já não tenha feito maravilhosamente bem. É verdade, mas eu vou te falar ainda, sinto aquele friozinho na barriga, toda vez, mas já tô fazendo a minha oração desde que saí de casa, e vou entrar com o pé direito, vai dar tudo certo, se Deus quiser. É verdade, tem essa tua história de entrar com o pé direito, eu nunca esqueço disso, e dá sorte mesmo, porque olha quantos títulos que a beija-flor já não ganhou depois disso, né? Verdade, verdade, eu acho que só eu, como rainha, tenho 7 títulos. É verdade, se bobear é maior mesmo, a rainha com mais títulos, né, eu acho. Vocês estão 14 anos também, né? É, mas pô, 7 títulos pra 14 anos tá bem. Tá ótimo, tá ótimo, eu tô muito feliz, né, eu sou muito honrada por estar mais um ano na frente da bateria, representando a azul e branca, que é a minha beija-flor. E que Papai do Céu abençoe todo, toda a nossa comunidade, todo mundo, nosso carnaval, que seja maravilhoso, e que você aí torça pela nossa beija-flor ser campeã mais uma vez. Vai torcer sim, mas carnaval, compartilha o ano inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí